Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Augusto Ramos e hoje eu tô trazendo pra vocês Top 5 melhores temas do WhatsApp Delta Ultra e é claro né, porque são melhores porque eu que criei Não, mas vocês vão concordar comigo que é melhor mesmo e vocês vão deixar aí o comentário de vocês qual foi o melhor tema E também dicas para próximos temas que a gente vai criar aqui mais um Top 5, combinado? Então, vamos lá Esse primeiro tema aqui foi inspirado totalmente no Miranha e aqui é o Miranha 1 do filme mesmo, essa aranha do peito dele aqui E colocamos de fundo também o Miranha aqui para dar um detalhezinho a mais no fundo da imagem, eu achei que ficou bem legal Usamos aqui o estilo novo do Delta, eu achei que ficou legal, colocamos também, habilitamos aqui as ondas Tem gente que não gosta, mas eu acho muito bonito, comenta aí se você é das pessoas que não gostam Que quem sabe a gente já pode estar tirando nos próximos vídeos Ah, e antes que eu me esqueça, todas as imagens desses temas aqui que eu tô trazendo pra vocês Foram tiradas, foram baixadas do aplicativo Zed O aplicativo é perfeito, um aplicativo de papel de parede, tem vários papel de parede lá, muito interessante E se vocês quiserem baixar o aplicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição Vou deixar também o nome dos designers que criou cada arte dessas aqui que eu vou estar usando, combinado? Então, simbora! Aqui dentro da conversa pessoal, eu deixei aqui um tom degradê, né? Ou seja, um balãozinho da cor vermelha, um balãozinho da cor preta e inverti a cor do texto pra ficar um detalhe interessante Aqui na entrada de conversa, eu usei o estilo RC Line Eu achei que ficou legal porque o Peter Parker é fotógrafo e esse iconiozinho da câmera aqui, eu achei que ficou bem interessante Mais essas fotinhos ali, achei que ficou legal, comenta aí se vocês gostaram E o papel de parede de fundo, eu decidi colocar esse miranha aí, escureci um pouco a imagem Pra não ficar muito escondido o nosso texto, afinal de conto o balãozinho aqui é preto Então se eu colocasse muito escuro lá, eu ia dar destaque nos nossos balãozinhos de mensagem Deixei habilitado também aqui, ó, troca de mensagem rápida Ou seja, quando você tiver uma conversa, você selecionando um contato que você vai trocar de mensagem rapidamente Eu gosto muito dessa função, então é claro que eu não ia deixar ela desabilitada, tá pessoal? E assim pessoal, todas essas imagens de fundo aqui da tela de conversa Tem tema na hora de aplicar que não vai aparecer, que não vai vir logo com ela Os restos das imagens todas vão vir Então eu vou deixar o link separado de todos os papéis de parede desses temas que eu vou trazer pra vocês Porque se por acaso não aparecer aí, vocês vão baixar o papel de parede e aplicar Basta selecionar aqui nesses três pontinhos Vem aqui, ó, papel de parede E selecionar aqui em mudar, né, que vai estar aparecendo só a tela escura, por exemplo Seleciona em mudar e escolhe o papel de parede que vocês baixaram E na hora de aplicar, seleciona em todos pra que esse papel de parede apareça em todas as suas conversas Como é o meu caso aqui, que tem todas as minhas conversas Combinado? Então, aí mais um detalhe interessante pra vocês aí, ó Quem gosta que essa imagem de cima aqui fica animada Eu deixei o tema preparado pra isso, tá? Então, tanto esse tema quanto outros aí que não tiver a imagem animada Eu deixei o tema preparado pra você vir e habilitar Você vai vir aqui em configurações do Delta E depois você vai procurar essa opção aqui chamada tela inicial E botão Fab, seleciona nela E selecione aqui em cabeçalho E habilite aqui essa opção animação da imagem Quando você habilita, a imagem começa a se movimentar Só que eu não curti tanto pelo menos nesse tema aqui Então eu deixei ele desabilitado Deixar assim desabilitado mesmo, tá? Mas se você gostar, basta você fazer isso que vai habilitar Mas e aí, o que você achou desse nosso primeiro tema aqui? Eu curti muito e provavelmente ele vai ficar aqui no meu celular por muito tempo Vamos lá pro próximo tema E o nosso segundo tema é o tema rosa animada É claro que a gente não ia deixar o nosso público feminino sem tema aqui, né rapaziada? Então a gente também levou em consideração aqui a animação Que eu, como eu falei pra vocês, eu curto muito Já os botões eu deixei a versão antiga aqui Um layout antigo que eu curto bastante E aqui na nossa tela inicial temos uma rosa Um papel de parede com rosa animada Ele fica se movimentando, tá? E daí o nome que eu tirei Rosa animada Não sei se vocês gostaram, né? Mas aqui ela fica se movimentando ali, ó Na nossa página inicial Esse nosso layout foi o layout aqui do cartão V1, tá? E dentro da conversa a gente colocou também o papel de parede de rosa Que eu achei que ficou bem interessante Usamos aqui o message como inspiração Pra fazer essa personalização aqui nos nossos botões de entrada Achei que ficou interessante porque combinou aqui totalmente com a cor do tema Eu deixei também pra acompanhar os botões virtuais aqui Se o seu celular tiver, ele vai acompanhar a coloração do tema E a mesma coisa, a barra de notificação Então se você não tiver o botão virtual também não tem problema Se você tem um celular com botão virtual ou sem O tema vai se adaptar perfeitamente pra você E é claro que a gente também deixou aqui o botão de troca de mensagem rápida Eu sou super fã dessa função aqui, cara Eu vou deixar ela desabilitada quase que nunca Só tem um dos temas aqui que eu criei que não tem ele, tá? Esse é o nosso segundo tema Então eu acho que vocês vão curtir Como diz a mensagem aí Deixa o like, meu filho Ô, rapaz, deixa o like, meu bebê Vamos lá sair aqui E vamos para o nosso próximo tema aí Em especial agora pra galera mais nova Vamos lá Bom, o nosso terceiro tema aqui dessa lista É um tema inspirado no Scooby-Doo E mais uma imagem aqui que foi tirada do Zed Esse tema aqui, cara Eu gosto demais dele Eu achei que ficou muito legal Quando eu fiz ele, eu fiz com muito carinho Ele é inspirado no Scooby-Doo pequeno Então eu dei o nome pra ele de tema mini Scooby-Doo Entrando aqui em conversa A gente pode olhar que eu também coloquei Esse papel de parede aqui de fundo Só que agora ele tá o papel de parede completo, tá? Eu não mexei tanto assim nas bolhas de mensagem Eu deixei ela meio padrãozinha Mas eu achei que ficou interessante E a entrada de conversa foi inspirada aqui no Pinterest Eu achei que ficou legal também As coloração combinou bastante com o Scooby-Doo Mirim aqui, nosso mini Scooby-Doo Já nele eu não deixei a troca de conversa habilitada, tá? Então eu acho que vocês vão curtir esse tema aqui também Eu deixei ele com a imagem animada Então se você não curtir, você pode desabilitar a animação na imagem Você vai fazer o mesmo procedimento que eu ensinei no começo do vídeo Como habilitar, você vai desmarcar a caixinha animação, tá? A animação da imagem E assim ele vai parar de estar se movimentando Nosso botão guia aqui foi inspirado no iOS Então tá nítido aqui que a inspiração é ele Porém, é claro, a gente tá usando o layout do Paralax Que eu curto bastante Porque a imagem fica com mais destaque Mas agora vamos partir aqui para o nosso próximo tema Que é mais um tema pro público feminino Vamos lá E dá uma olhada nesse tema E diz que eu não caprichei nele, cara Esse tema aqui deu um pouco de trabalho pra desenvolver Porque eu achei que não tava encontrando as peças-chave Pra combinar a coloração e mais as mensagens Deu um trabalhozinho assim Mas achei que ficou interessante o resultado final Ficou muito bom, na verdade, na minha opinião Dessa vez eu não usei o layout do Paralax Pra fazer esse tema Dessa vez eu usei o layout arredondado Por isso então, esse arredondado aqui, né? Arredondado, entendeu? Enfim, eu deixei aqui novamente as ondas Eu não me desfaço das ondas Mas se você não estiver curtindo A gente vai fazer um próximo pack de 5 temas aí Sem as ondas habilitadas Então se você não curte muitas ondas Deixa aí seu comentário Mas voltando a falar da tela inicial aqui Eu demorei em encontrar uma combinação De cores aqui pra essa tela de conversa Até que eu encontrei essa daqui Eu achei que ficou legal Deu um destaque a mais no rosa Deixou o fundo rosinha bem fraquinho Achei que combinou Coloquei aqui o botão de vista Esse coração aqui Eu achei que vocês iam curtir E dentro da conversa A gente colocou um papel de parede também Com o coraçãozinho, né? Todos baseados nesse coração Então por isso o tema amor, né? O nome aí Eu achei que não foi tão criativo o nome Eu não sou muito bom pra dar nomes a temas Comenta aí o que vocês acharam do nome desse tema Esse aqui é mais um tema Que eu deixei a troca de conversa rápida Habilitado aqui Eu curto Acho que vocês vão curtir também essa opção Dessa vez eu não deixei a bolha da conversa em degradê Eu deixei a bolha da conversa aqui Como se fosse uma nuvem Ela fica com uma nuvem nos cantos aqui Como se fosse um pensamento, sabe? Achei que combinou demais com o tema E também deixei a coloração rosa nas letras Quando o marcado vai ficar um rosa mais escuro Mas basicamente eu deixei tudo no tom rosa Pra não fugir da nossa personalização base, né? Que era a cor principal Que era o rosa Só fui trocando do rosa mais fraco Por rosa mais forte Até que cheguei a essa coloração aqui Que vocês estão vendo Acho que ficou super da hora E aqui mais uma vez Eu deixei a personalização do botão virtual Para se adaptar com o tema Então se você estiver usando o botão virtual Ou não estiver usando Ele vai ficar com a coloração aqui Para combinar Não vai ficar o botão virtual preto, tá? Vai combinar A mesma coisa a barra de notificação Sempre pensando para que se adapte aí Para todos os gostos, né? Para quem usa e quem não usa Mas fala para mim Que essa tela de conversa Não combinou muito, cara Essa tela de entrada de conversa Achei que combinou demais Procurei bastante Uma que combinasse A ideia principal foi usar O botão da tela de conversa do Instagram Mas eu achei que ficou tão legal assim Até que eu encontrei esse aqui E achei que casou perfeitamente com esse tema E voltando aqui para a tela principal Eu deixei aqui a imagem de cima animada Mas eu já ensinei no começo do vídeo Como desativar a animação Se você não quiser usar Ou como ativar, na verdade, tá? Então como eu sei que tem gente que pula o vídeo Já está sabendo Estou informando em todo o tema aqui Para você não deixar de fazer isso Caso você não goste, ok? Vamos lá para o nosso próximo e último tema E o nosso último tema Foi um tema que eu criei Durante um vídeo aí Ensinando vocês a criar o seu próprio tema Se você não assistiu esse vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição E provavelmente está aparecendo um card Para você aí agora No final do vídeo também Vou lembrar vocês, tá? Enfim, esse tema aqui foi inspirado no Naruto Então toda a coloração Ficou um tom de laranja com amarelado Dessa vez eu usei de layout principal Arredondado V3 Deixei os ícones antigos aqui em cima Eu curto bastante Coloquei aqui a parte de conversa animada Ficou assim um pouco ruim De olhar a mensagem principal Não achei que ficou tão aparente Mas é que eu combinou bastante Essa animação aqui Então eu acabei deixando essa daqui Dentro da conversa Eu também coloquei aqui O papel de parede do sétimo Hokage É claro que a gente não ia deixar o Narutinho aqui Sem estar de papel de parede também, tá? Deixei as bolhas gradientes Tanto na conversa Tanto gradientes entre uma bolha e outra Aqui uma é laranja Gradiente e a outra é preta Então daí essa tonalidade gradiente De uma bolha para outra Então é fácil identificar uma mensagem Deixei a confirmação do sticks azul Dessa barrinha aqui Para combinar também Achei que ficou legal Quando a pessoa visualiza Fica marcada ali a setinha Segui usando o botão de entrada de conversa Aqui do message do Facebook Deixei também aqui o botão de troca de conversa rápida Então basicamente quase todos os temas Dessa lista tem o botão de troca de conversa rápida Aqui no cantinho Para você trocar de mensagem rapidamente Como os botões guia estão aqui em cima Eu deixei as ondas flutuantes aqui Só aqui no botão virtual Então mesmo que você não tenha o botão virtual Ainda assim as ondas flutuantes vão ficar aparecendo aqui Mas vai sumir esse degradê que está aqui no botão virtual Porque dessa vez na página inicial Eu coloquei uma coloração degradê aqui No nosso botão virtual Para ficar uma tonalidade interessante Para combinar assim também Com o fogo que ficou pegando ali No nosso Hokage No nosso Hokage Ficou bem estranho né Nosso Hokage aqui Naruto Zumaki Tá galera que é otaku Eu acho que vai curtir esse tema aqui Porque eu curto e gosto bastante de anime Mas enfim pessoal A gente vai chegando ao final de mais um vídeo Lembrando que eu vou deixar todos os temas aqui Para download tanto lá no nosso grupo do Telegram Quanto no nosso site para download lá Porque muita gente vai assistir depois E possa ser que não consiga encontrar lá no histórico de conversa Porque tem gente que fica com preguiça na verdade De procurar no histórico de conversa lá do grupo do Telegram Então eu vou deixar também no nosso site Para você ir lá e baixar pelo Mediafire Combinado? Mais uma vez pessoal Muito obrigado pelo seu acesso Espero que vocês tenham curtido aqui Nosso canal é muito completo A gente fala sobre tudo Espero que você se inscreva Para acompanhar nossos vídeos aqui Muito obrigado Tamo junto sempre Tchau tchau